Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma idade orgânica resenha. Bom pessoal, eu no início do mês mostrei para vocês que precisei substituir a minha máscara de cílios, não é mesmo? Eu usava até agora, ainda uso de vez em quando a máscara é feita por Vex da Natura, da Natura Faces, e eu precisei substituir ela porque ela estava começando a soltar gruminhos e me irritar os olhos. Então eu precisei arrumar uma outra alternativa de máscara de cílios para mim. Foi aí que eu resolvi testar a máscara de cílios da Luizance, que é essa aqui, a máscara de cílios Powerfect da Luizance. Os produtos da Luizance não são novidade aqui no Vaidade Orgânica porque eu já testei uma paleta de sombras da marca. Ela não me agradou a 100%, mas eu mesmo assim uso muito ela, principalmente para preencher a sobrancelha. Então, eu até vou mostrar para vocês. Tem um tonzinho aqui que é perfeito para a minha sobrancelha e eu uso muito, né? Esse aqui, esse marrom acinzentado aqui, eu uso muito para preencher a sobrancelha e esse preto aqui para fazer delineado. Então, é uma paleta que eu uso bastante, né? E por isso que eu resolvi testar outros produtos da Luizance. Bom, o primeiro tópico da nossa resenha é a embalagem. Bom, a embalagem desse produto é branco e preto, tá? Aqui na frente tem o nome, máscara para cílios, máscara para cílios Powerfect. Eles mesclaram a funcionalidade, né? Máscara para cílios com o nome Cílios Powerfect. Aí, do outro lado, tem o desenho do aplicador. É um aplicador de silicone com cerdas irregulares, né? De tamanhos irregulares. Ou seja, mais curtas, mais alongadas. Enfim, mescla, né? Cerdas mais curtas e mais alongadas. E é um aplicador de silicone. Aqui embaixo, ela tem o nome, a data de validade, o lote e a quantidade, tá? Na tampa, que é preta, ela tá grifada o nome Luizance. É uma tampa preta com a estampa Luizance, tá? Bom, quando eu vi essa máscara de cílios na loja que eu comprei, na farmácia que eu comprei, que foi na farmácia Marim, ela me remeteu logo à máscara de cílios da Natura, da Natura Faces, que é a que eu uso, que também é branca e preta. Se vocês querem que eu faça uma comparação entre essa máscara de cílios e a máscara de cílios da Natura, me deixem nos comentários que eu faço, tá? Eu só preciso saber se vocês querem ver. O próximo tópico da nossa resenha é o aplicador. Bom, como eu falei pra vocês, o aplicador é de silicone, com cerdas irregulares, né? Umas maiores, outras menores. E ele é assim, reto, tá? É um aplicador até que comum nas máscaras de cílios do mercado. Eu acredito que esse tipo de aplicador seja um dos tipos mais comuns de se usar em máscara de cílios, tá? Bom, quantidade. Essa máscara de cílios aqui tem 9 gramas. Essa máscara de cílios aqui tem 9 gramas, tá? É o tamanho médio, né? Geralmente as máscaras de cílios, elas variam entre 7 gramas, 9 gramas. Então, assim, é o tamanho meio que padrão desse tipo de produto. Bom, funcionalidade. Como eu mostrei pra vocês, o aplicador é reto, tá? E tem cerdas irregulares. Esse tipo de aplicador aqui, ele dá o efeito de alongamento aos cílios. Ou seja, a função dessa máscara de cílios é alongar, tá? Então, essa máscara é máscara de alongamento. E ela não diz que é a prova d'água, tá? Então, ela não diz que é a prova d'água. O que eu senti usando. Ela não é a prova d'água, mas ela é resistente à água, tá? Então, fica a dica aí pra quem for comprar. Ela não é a prova d'água. Duração. Em mim, essa máscara teve um tempo médio de duração de 6 horas. Mas é porque, geralmente, é esse tempo que eu fico com os produtos no rosto, tá? Mas, teve dias, precisei alongar esse tempo de duração pra 10 horas, 12 horas. E ela ficou no lugar direitinho, tá? Não saiu gruminho. Ela não esbotou. Ela não carimbou aqui embaixo. Então, assim, ela se comporta bem. Assim, alonga as durações, tá? Então, mesmo lacrimejando. Então, ela não é a prova d'água, como eu falei, mas ela é resistente à água. E durou, em mim, de 6 a 10 horas. Um tempo médio de 6 horas com um possível alongamento de 10. De mais 4 horas, né? Totalizando 10 horas. Bom, preço. Eu paguei nessa máscara de cegos aqui 12 reais. Numa farmácia chamada Farmácia Marim, tá? Mas, Luizance se encontra em qualquer lugar, tá? E a todos os tipos de preço. Então, o preço varia, como eu falo sempre, de região pra região e de estabelecimento pra estabelecimento. Como o Luizance tem a venda na internet e em lojas físicas, o preço vai variar, tá? Não só de acordo com a região e com a cidade onde você mora, mas também com o meio que você usa pra comprar, tá certo? Pelo menos aqui onde eu moro, os fretes das lojas físicas pra cá são mais caros do que se eu comprar o produto aqui e ir até a loja, tá? Então, tem que se levar em conta todos os fatores pra determinar o preço. Pontos positivos e pontos negativos. Bom, o primeiro ponto positivo pra mim é que a Luizance não testa em animais. Bom, pra mim isso é um super ponto positivo, porque daí eu consigo ter a liberdade de olhar pra aquele produto já com bons olhos, digamos assim. Com vontade de experimentar o produto e eu levo muito em conta isso na hora de testar algum produto, tá? O segundo ponto positivo pra mim é a eficiência dessa máscara, tá? Ela alonga os cílios na primeira camada, tá certo? Então, ela entrega o efeito dela, né, o Power Effect, já na primeira camada, tá? Não precisa ficar construindo algo. Ela já entrega o que ela precisa entregar, mesmo sendo nova, tá? Tem máscaras no mercado que você tem que deixar ela dar uma encorpada pra ela mostrar a que veio. Essa aqui não. Eu já abri o tubinho, saí usando e ela me entregou bem o alongamento dos cílios, tá? Bom, o terceiro ponto positivo, pra mim, é o custo-benefício, tá? São 9 gramas por 12 reais. E é uma máscara que uma camada, como eu falei no tópico anterior, já entrega o resultado necessário. Então, você não precisa ficar gastando o produto construindo camadas. Uma camada já resolve o problema. Então, o pouco uso do produto, né, vai fazer com que esses 9 gramas rendam mais tempo do que se precisasse uma segunda, uma terceira, uma quarta camada. Então, pra mim, o custo-benefício também é um ponto positivo. Ponto negativo. Tem ponto negativo? Bom, o ponto negativo, pra mim, é gosto pessoal, tá? Mas, ao mesmo tempo que ela dá o alongamento com uma camada, eu sinto que ela deixa os meus cílios perninha de aranha. Isso eu não gosto. Ele não dá o efeito de cílio mesmo, cílio postiço, bonitão, assim, encorpadão e alongado, sabe? Reto, separado. Ele une os dois... Ele une dois cílios e forma um só. E aí, com aquelas perninhas de aranha, assim, eu não gosto desse efeito. Tá? Então, pra mim, como eu tô dizendo, é gosto pessoal. Mas, pra mim, isso é um ponto negativo. Tá? Bom, agora eu te convido pra vir comigo pro Super Zoom ver a aplicação do produto. Bom, eu já tô com a pele pronta e com o delineador. Só falta o batom e a máscara de cílios. E eu vou usar ela pra mostrar pra vocês as minhas considerações. Dela em uso, tá? Bom, eu tenho um espelho aqui do lado. Ó. Eu tenho um espelho aqui do lado. E eu vou olhar pro espelho pra não correr o risco de ir me machucar e bater no olho, né? Com esse aplicador gigantão aqui, ó. É um aplicador bem grande. Claro que tem outros maiores no mercado, mas ele é bem alongado e não tão gordo quanto alguns outros no mercado. Eu vou passar primeiro no olho, uma camada só, e mostrar o olho sem e o olho com, pra vocês verem a diferença. Durante a utilização, os testes que eu fiz com essa máscara, Eu gostei do efeito que ela deu com uma camada só, tá? Eu não costumo passar mais que uma camada. Por quê? Porque com uma camada ela já alonga bem os cílios, como eu falei pra vocês, nos pontos positivos. E ela deixa um efeito que eu não gosto nos cílios. Que esse efeito, o niso venceremos, né? Perninha de aranha. Bom, aqui tá. Relevem esses borradinhos aqui, mas isso acontece. Ó, uma camada só nos cílios superiores. Esse aqui tá sem. Com e sem. Ó. Com uma camada ela entrega esse resultado. Como eu disse pra vocês, uma camada ela alonga bem os cílios. Porém, entretanto, quando havia, olha ali, ele deixa os cílios unidos venceremos. Ó, as perninhas de aranha. As famosas perninhas de aranha. Esse efeito eu não gosto. Apesar de deixar o cílio alongado, eu não gosto do efeito perninha de aranha. Porque parece que os cílios são menores do que realmente é, sabe? Eles são mais ralos, né? Mais separados. E você tem pouco cílio, né? Em relação à quantidade. E não a alongamento ou volume. Então, eu gosto dela já ter alongado os meus cílios com uma camada. Porém, eu não gosto desse efeito perninha de aranha. Ó. Os dois cílios aplicados. Uma camada só. E pra mim, esse efeito já é o suficiente. Tá? Então, eu não preciso de mais. Quem quiser mais efeito, pode sim aplicar uma segunda camada. Mas, lembrando que essa máscara deixa o efeito de perninha de aranha. Quanto mais produto, mais perninha de aranha, o cílio vai ficar. Então, tem que ver o que você mais gosta, o que você mais prefere. Tá certo? Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Me conta nos comentários a sua opinião, caso você já tenha usado essa máscara de cílios. Que eu vou adorar saber a sua opinião e ter a sua participação. Me conta nos comentários também o que você quer ver aqui no Vaidade Orgânica nos próximos vídeos. Que eu também vou adorar saber. Deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E também faz com que o YouTube entenda que esse vídeo foi bom pra você. E te entregue mais notificações aqui do Vaidade Orgânica. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. São dois vídeos na semana, então ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade do canal. Se inscreve no canal nessa bolinha que vai aparecer aqui. Ou no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Porque lá no IGTV eu faço de vez em quando uns vídeos fazendo primeiras impressões de produtos. Também mostro um pouco do meu dia a dia, um pouco de lugares legais que tem produtos naturais, orgânicos, veganos. Tanto aqui da minha cidade, quanto de locais próximos daqui. Então me acompanha nas redes sociais que tem muita coisa bacana lá também. Tá certo? Bom, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!